O contador é investigado pela Polícia Civil por esterionato e falsificação de documentos em Belo Horizonte. Mais de 30 pessoas já registraram o boletim de ocorrência. O homem promete agilizar o processo de aposentadoria das vítimas e depois desaparece com a grana. Ah, moço! Vamos ver o que o senhor tem pra falar aí, vai, balança aí. Foi numa sala deste prédio, na Avenida Abílio Machado, que este garçom pagou mais de 12 mil reais a um contador, na esperança de que o profissional desse entrada na aposentadoria da esposa dele. Eu conversando com ele que eu pagava o INSS, a minha mulher, como autônomo, ele me disse, você sabe que existe um mecanismo pra você pagar um retroativo dela? Falei, existe isso? Ele falou, existe. Eu falei, quanto você me cobraria pra fazer isso? Eu te cobro um salário mínimo em 2016. Foram três anos de depósitos até a Dilson perceber que nenhum valor tinha sido repassado ao INSS. Agora, ele vai ter que pagar quase 3 mil reais em multas, para que a mulher tenha direito ao benefício. Além do golpe que teve, que ele levou o seu dinheiro, você ainda teve que pagar mais? Pagar, agora eu tive que normalizar a coisa, eu tive que pagar 20 meses de INSS dela atrasado. O contador é Marcos Kleber Ferreira de Jesus. Ele foi contratado para regularizar a empresa do pai de Rosilene. Só depois de quatro anos, a família descobriu que nenhum serviço foi feito. O estelionatário também se ofereceu para ajudar no processo de aposentadoria do idoso, de 64 anos. Acabou que meu pai daí vem pagando pra ele os valores, né? Onde que até que eu sei, somando tudo que ele pagou para o meu pai, que meu pai pagou pra ele, foram 6 mil reais. Rosilene ainda indicou Marcos para o chefe dela. O contador disse que era preciso pagar 12 mil e 500 reais em valores retroativos, pra que ele pudesse se aposentar por tempo de serviço. A vendedora tenta há meses ajudar o pai e o patrão a recuperarem o dinheiro. Essas mensagens foram trocadas entre ela e o contador. Primeiro ele promete que terá o dinheiro no dia 30 de novembro. Cobrado por ela após a data, diz que teve que viajar. Eu viajei justamente pra me resolver esse negócio desse dinheiro, entendeu? Aí eu pego e te dou uma posição aí. Hoje, Rosilene ligou para o contador mais uma vez. Deixa eu te falar, eu tô em viagem. Assim que eu parar o carro, eu te ligo, te retorno aí. Você tá em viagem? Tô. Ah, certo. Você tá me enrolando, né Marcos? Desligou. Ao perceberem que se tratava de um golpe, as vítimas procuraram a polícia. Mas ao chegarem à delegacia, descobriram que não eram as únicas. Já existem pelo menos 30 boletins de ocorrência contra o contador. Um deles é deste homem, que preferiu não se identificar. Marcos foi contratado em 2017, pra ajudar a quitar uma dívida com a Receita Federal. Ele me deu um print falso da Receita de Quitação Falso, em 2017. Eu tô bem achando que tá tudo quitado. Só que agora, há três, quatro meses atrás, eu fui descobrir, ele não tinha pagado. A dívida, que era de 27 mil reais, aumentou para 37 mil. O homem não sabe como vai fazer para pagar. Eu tenho que esperar pra ver se sai um outro refis pra eu poder pagar de novo. Algumas das vítimas conheceram o contador neste restaurante. Ele pertence à mulher de Marcos. Nós fomos até lá pra tentar marcar uma entrevista. Mas, de acordo com ela, o marido está fora da cidade. Tá viajando? Onde que ele tá? Tá viajando, né? Tá viajando. Este advogado explica o que fazer antes de requerer a aposentadoria. Jean afirma que todas as informações necessárias estão disponíveis nos canais de comunicação do INSS. Esse serviço é gratuito, né? Basta o segurado, como eu disse anteriormente, ligar para o 1,5, fazer o agendamento, ou acessar via meu INSS, fazer o requerimento. Não tem nenhuma despesa para o segurado.